Uma aula de maquiagem negra para as mulheres que trabalham nos setores de limpeza e manutenção do Palácio Peratini. A recepcionista, Angela dos Santos, foi quem revelou os truques de uma maquiagem que valoriza o rosto da mulher. Há pouco uma lágrima caía porque passa todo um filme na minha vida. O meu começo de trabalho de profissional foi como as gurias com uniforme, uma terceirizada. Fazendo o meu melhor e proporcionar a todas nós, a elas, nossas queridas colaboradoras, isso não tem preço. Da Semana da Consciência Negra vivida por mim, nesses meus 29 anos de trabalho, essa mais especial. Além do rosto maquiado, a auxiliar de serviços gerais Andréa de Deus também aprendeu que o uso de um turbante pode deixá-la ainda mais charmosa. Dá um destaque, deixa a mulher mais sensual. Como é que você se sente agora? Mais sensual, mais bonita. As oficinas de turbante e maquiagem que aconteceram no Galpão Crioulo fazem parte das atividades da Semana Interna da Consciência Negra, que vai até o próximo dia 22. A coordenadora do Comitê Estadual do Povo Terreiro, Sandra Lee Bueno, destacou a importância das atividades. Fazer com que as pessoas se conscientizem e se reconciliem, inclusive, consigo mesmo. E procurar mostrar o quanto ainda precisamos avançar para que se haja realmente, efetivamente, combate ao racismo, especificamente com o racismo institucional. O importante pescador O importante desembargador O importante é assim, o que é o nosso site, o importante é o nosso site, o nosso site.